Nerd, isso é tudo os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Nós temos FaZe New, a nova contratação da FaZe, organização mundialmente famosa por jogadores brabíssimos de Warzone. Ele é um sniper, ele gosta bastante de Kar98, ele dá bala. Vamos acompanhar esse jogo, fiz a análise dele e trago para vocês. Muita gente fala que é a M-Bot, 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 grande bobagem. A gente vai ver que não tem nada de M-Bot, eu não faço análise de cheat, mas tipo, salta os olhos, tá bom? Agora, ele tem muito vídeo de highlights, cortes rápidos, assim, de jogadas muito explosivas, que tendem a chocar as pessoas. E eu já digo de antemão que tem muito tempo que não aparecia no cenário um jogador com a mecânica que parece ser muito superior à mecânica dos outros, beleza? Dá uma olhadinha. FaZe New, o começo do jogo não é muito explosivo, dá pra falar bastante, tá? Uma balinha aqui, né, no paraquedista. Padrão, balinha tranquila. É um cara que tem a personalidade forte, o que eu acho interessante, porque a galera chama ele de cheat, ele vai lá e debocha dos caras e fala mesmo. Ele não é um... ele não é tóxico, mas ele também não leva desaforo pra casa. Tem um vídeo dele, inclusive, assistindo live dos outros caras e fazendo deboche lá, porque não tem nada a ver. Cara, o kit dele é muito exótico, tá? Ele tá aqui de concussão e molotov, mas basicamente ele usa muito... Muito equipamento de zoning. Ele usa equipamento pra fazer o cara sair um pouquinho de trás do cover, pra ele sair um pouquinho de lugares onde ele não consegue acertar. Então aqui ele tá de concussão, depois ele pega granada de gás. Granada de gás e molotov, tá ligado? Ele tenta uns tiros bem aleatórios aí na parede, é maravilhoso de ver, porque às vezes ele acerta. E aí quando ele acerta, o que a galera fala? I'm a bot. Olha esses tiros, velho. Ele vê o farol, avisaram o Deracal, falaram assim, tem um cara aí nos galpães. Olha só, que beleza. Olha esse rush aqui. Já tem informação, xablau. Tiros na cabeça. Eu não tô falando de torso superior, eu tô falando, tipo, tudo na cabeça. Aqui ele mata todos e ele fala, ó, já esse cara é muito bot, muito bot. Ele tá na desvantagem aqui, toma bala, passa colete, tudo bem. Velho do céu, esse cara, tipo, a precisão dele de Kar98 é absurdo. Esse cara na torre sobrevive muito tempo, mas vejam como é que ele não esquece de marcá-lo. E veja como ele não, geralmente, não tem o trabalho, não se presta ao serviço de ficar finalizando as balas que ele dá, tá bom? Confirmaram o rapaz que ele derrubou ali, tá marcando o doidão na torre. Aliás, eu não sei por que alguém sobe nessa torre. É igual o cara subir no topo do estádio, é um lugar onde você fica completamente refém. Não tem cover nenhum, você vai tomar bala. E a leitura do cara aqui, muito bom, já tava marcada. Ele falou, ó, tá no meio, tá no meio, meio entre os dois galpões. Ele fala, não, tá aqui, ó, tá agachadinho. Tava agachadinho. Tem outro no meio. Então eu acho legal a leitura, né, da visão de jogo do jogador. O famoso Game Sense, né, como ele percebe o jogo. Jump Shot tentando acertar lá na frente. Aqui ele deu um tiro tentando varar a caixa. Isso aqui é muito bom. Caras, eu vou fazer nove minutos de análise do vídeo, porque tem coisas pra gente mostrar. Tá, e aí eu fico pausando, fico comentando. O vídeo acaba ficando muito longo. Se eu fizesse os 14 minutos, ia ficar 40 minutos de vídeo e o YouTube não gosta disso aqui. Cara, olha a confiança do jogador. Primeiro, Jump Shot, passou um pouquinho acima da cabeça, mas foi close enough. Aqui, ele usando um pouco da noção que ele tem pra varar a caixa e acertar a bala lá na frente, também não conectou. E aí, ele dá ali. Cara, ele atira com tanta frequência e com tanta precisão. Eu tô tampando um pouco aqui, eu acho que eu vou mudar um pouco minha câmera. Ele raramente fica com cinco balas no pente. Eu vou mudar aqui, ó. Opa, escorreguei. Geralmente ele joga com uma ou duas balas no pente, porque ele tá sempre atirando. E aí, ele põe uma bala e atira. Uma bala e atira. É maravilhoso. Olha só, colocou duas aqui. Ó, vagabundinho ali atrás. E aí, ele não esquece, né? Vou finalizar aquele ali que tá deitadinho, olha no telhado. MP5 do MW. Não usando MP5. A MP5 do MW é um pouco mais versátil. A MP5 do Cold War é melhor em termos de dano, em termos de TTK. De dano não, em termos de cadência, em termos de TTK. Mas a do Modern Warfare é mais controlável. É mais gostosinho. Aqui ele coloca cinco balas. Só porque eu falei, né? Mas desde o começo ele tava atirando com uma ou duas balas. Aí carregava uma e bum, cabeça. Aí carregava outra e bum, cabeça. Esse cara é muito brabo. Muito interessante ele subindo a escada e falando pros parceiros. Falando assim, velho, marca aqui. Marca aqui. Mira lá em cima que eu tô subindo, ó. Pegou outro. Velho do céu. Ele... Cara, eu queria ver muito a precisão dele. A precisão média dele. Pro outro telhado agora. Aqui, né? Tentou um quickscope. Não conectou, mas tudo bem. E viu o cara da direita, velho. Olha esse transfer. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui é maroto. Ó. Ele sabe que pular daquele prédio não mata ele. Então ele não puxa paraquedas. Toda vez que você puxa paraquedas, você tá refém dos adversários. Saibam disso. Tentou um quickscope aqui. Erra. Erra para a esquerda. Por pouco também. Aqui puxa a submetralhadora. Ele viu o cara na direita e olha esse transfer. Isso aqui é muito glorioso. Isso aqui é muito bom. Isso é foda. Isso é foda. E vejam como ele tá splitado. Ele tá bem na frente do squad. E ele vai fazendo o trabalho dele. Tirou o rolete. Aqui ele fica bastante refém que ele tá no aberto. Ele fica bastante zoado em relação àquele cara da janela. Consegue que o Sabuai pegar a cover. Ele tá jogando com dois outros caras. Com três outros caras muito bons aqui. L Train, o Gibson e o Organic Oscar. Dá pra ver pelas caos deles. Que eles sabem posicionar os adversários muito bem. Eles falam ali no galpão. Aí eles têm um nome específico. Tipo assim, Middle Ground. Tá ligado? Alguma coisa do tipo. Tenta o quickscope aqui. Não rolou. E agora é a hora de você jogar defensivo. Olha como é que ele tá preocupado em relação ao posicionamento. Ele ensabou pra um lado, pro outro. Viu o cara. Passou dois coletes. E aí entra no pré-fire, ó. Já sabe onde é que o cara tava no pré-fire. Marca a janela. Olha o que eu tô falando pra vocês. Que ele tenta. Então a galera vai chegar e vai falar assim. Ah, esse cara é um abibot. É um abibot. Porque ele tenta. Entendeu? Ele sabe que aqui, ó. É porque aqui você tem aquela salinha. E aqui você tem a beirada, onde tem uma grade. Entendeu? Se a pessoa tá aqui no cantinho ou tá subindo escada, ela tende a tomar esse tiro reto. Ele tentou. Não pegou. Então ele dá... Ele meio que tenta esse tiro pra sentir. Se dá hitmark ali e o pod tem essa parada de você dar um hitmark, você sabe que o adversário tá ali, que ainda tem time, que ainda tem possibilidade de ter agressão daquele lado. Então ele passa aqui os coletes. Os parceiros vão dando cal e vão marcando. Vão falando tem, tem, tá aqui, nessa direção. E aí ele vai atrás. Ele atirou bem aqui, ó. Se vocês forem ver. Só pra vocês entenderem. Foi nessa parte aqui, ó. Então vamos lá. Se bem que eu não acho que... Peraí. Só conferindo. Aqui é porque aqui tem uma janela de verdade, né? Tem a janela de verdade. Então foi na outra parte aqui onde tem escada, ó. Aqui a janelinha já é mais passado. Beleza. Ó, vagabundinho. Olha a velocidade aqui. Ele não teve nem tempo de acertar a cabeça. Se ele acerta a cabeça aqui, é... O cara já é um deus do sniper, mas... Nessa situação é difícil. Você que joga sniper, você sabe que é difícil. E aqui nós temos a rotação pra cima de três vagabundinhos. Cinco minutos de vídeo. O tanto de coisa que a gente já parou pra anotar. Tem uma parada aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar... Vocês vão ficar incrédulos. Vocês vão ficar incrédulos. Ele faz um negócio que é mais poderoso. Olha só. Ele abre pra dois. Isso aqui... Nossa, isso aqui é maravilhoso. Ele abre pra dois aqui. Ele abre pra dois. Automaticamente ele sabe que ele tem desvantagem. Então ele dá um sprayzinho no cara e manda uma granada de gás. Tipo assim, eu não vou ficar trocando com esse cara. Deixa eu rotacionar. Ele não espera chegar perto da janela pra quebrar. Pra dar aquele melee. É uma animação lenta. Você não gastaria bala, mas veja. Ele já quebra com tiro. E já faz o flanco. E pega os caras de calças curtas no meio do gás. E xablau. E xablau. Deu um ano no peito. Tem vantagem. Só finalizar. Velho do céu. Só que aí os caras dão carro. Falam no segundo andar tem. E o cara pula. Quatro kills em... Seis segundos. Brabo. Brabíssimo. Brabíssimo. Né? Aí você me fala assim. I'm bot. Ah, que o cara é M-Bot. I'm bot loca em gaivota também? Quem nunca fez isso? Se o cara aí é monstruoso. E tá mirando em gaivota. Você não vai se sentir mal de dar uns tiros em gaivota de vez em quando, né? De abater uns pássaros. Então é isso aí. Nossa, tirou colete. Vai no sprayzinho God procurando o teto. Inclusive por causa dos pings no radar, né? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. E aí eu vi essa play. Eu tive que voltar porque eu falei assim. Como é que ele viu esse cara? Olha o farolzinho piscando aqui, ó. Olha o farolzinho piscando. Ele não tinha nenhuma... Ó. Ele não tinha visão do alvo. Ele viu o farolzinho aqui, ó. Ele viu o farolzinho aqui, ó. E foi, ó. No rumo. Não tem visão. Não tem visão. Ele atirou no rumo. Xablau. Xablau. Dá aquela bala ali na frente. Tá muito tranquilo. Puxa o ataque aéreo pra correr. Por que que puxa o ataque aéreo pra correr? O peso do equipamento do ataque aéreo é zero no jogo. Então se você puxa o ataque aéreo pra correr, você corre muito mais rápido do que se estivesse com o submersalador. Você corre muito mais rápido do que se estivesse com o rifle de sniper. Então ele puxa o ataque aéreo pra dar uma corridinha aqui. E notem, ele faz isso em diversos momentos. Isso aqui é o que eu queria apontar pra vocês e dizer pasmem. Ele não faz corrida slide cancel igual a gente. Ele dá um pequeno sprint, pula pra frente e desliza na sequência e assim ele consegue ser mais rápido que todo mundo. E ele tem um tique, ele joga pra direita. Ó. Ele dá uma jogadinha pra direita. Ó. Ele pula e desliza. Dá uma jogadinha pra direita, pula e desliza. Às vezes ele troca pra sniper, dá uma jogadinha pra direita, pula e desliza. É uma movimentação muito rápida pra frente. Né? Se você tá acostumado a jogar de sniper, você sabe que é pesado. A carzinha é um pouco menos pesada que as outras. Tenta um quickscope aqui, não conecta. Daqui ele ficou numa situação bem delicada, porque tem vagabundo ali, ó. Ó. Puladinha. Velho, essa pulada atrás do cover, atrás da caixa, atrás da parede, né? É muito preciosa. É muito interessante. E aqui ele... O cara demorou pra dar a cara ali. Ele também escuta por dentro. E ele sabe que o cara foi pelo outro lado. E aí ele dá a volta pra pegá-lo por trás. Vê tiro ali, confirma que realmente a suspeita dele tava certa. E só vai... E já imagina, o cara não tá ali, deu bala, tá aqui na rampa. O processo de eliminação de possibilidades na cabeça de um jogador profissional, desse nível, é muito rápido, velho. Uh, essa aí pinou, hein? Essa aí eu tinha acertado. Mas tem direito, né? Com o tanto de bala que ele deu até agora. Como dizem, né? Distribuindo mais bala que Cosme e Damião. Vejam que faltam dois minutos pra fechar o gás completamente da segunda safe. É segunda safe e ele tá com 25 kills. Se eu não me engano, no final da segunda safe ele chega com 28. Segunda safe. Acho que meu recorde de kills no Arzoni é 22. O cara me faz 28 antes da segunda safe. É muito absurdo. Vejam que ele tá dirigindo o carro aqui. Ele faz um drive-by e tenta um tiro. Drive-by é quando você muda o assento do seu carro pra assumir a posição do carona e assim conseguir usar sua arma. Tenta o drive-by, não deu certo. E isso aqui é assumir um risco grande, tá? O carro tá em movimento. Você sabe que quando você sai do carro, o carro vira um veículo neutro e pode atropelar tanto inimigos quanto você mesmo. E ele pega o carro em movimento e sobe na frente do carro, velho. Isso é perigoso de fazer. Por quê? Se você pula direto ali naquele muro, você sabe que você não consegue pular esse muro de concreto. Já ele, sobe no carro, escala o muro e tem uma posição de vantagem que muito provavelmente o adversário não está esperando. E olha só, tenta o quickscope por aqui, acertou um tiro no pé, volta. E aí é safe aqui porque ele sabe que os caras não conseguem pular esse muro da forma que ele pulou. Headshotzinho. Jumpshot. Varou de submetralhadora e pega o vagabundinho na corrida, velho. Cara... E olha essa distância aqui. Derrubou de... Eu estou de boca aberta com esse jogador. Ele é incrível. E outro aspecto, outra oportunidade na qual ele vai fazer essa movimentação. Jogando para o lado, fazendo o sprint, pulando e deslizando. Percebam, percebam que é diferente da maneira como os profissionais se movimentam. Ele dá um impulso para frente, pula, desliza. Dá um impulso para frente, pula, desliza. Dá um impulso para frente, pula, desliza. Vejam como ele vai rápido para frente, mesmo utilizando na mão um rifle de sniper. Vou voltar para vocês verem. Dá um impulso, pula e desliza. 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 Show de bola. Essa movimentação eu não tinha visto ainda dessa maneira. Dessa maneira que o Neo faz. E dá para perceber que é bem rápida mesmo quando você está usando uma arma pesada. Ele muda de arma entre a movimentação várias vezes também. Não sei se tem impacto. Aqui dá para ver nitidamente. Ele está com sniper. Ele muda para sub. E aqui ele está colocando uma bala a mais. É coisa igual eu te falei, que ele fica com duas, três balas na cara no máximo. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Ele pega os pixelzinhos, velho. Realmente é o cara de outro mundo. Eu vou parando por aqui. Depois eu trago o vídeo mais... O vídeo do restante, vídeo de outros vídeos, vídeos mais detalhados. Como eu já falei com vocês em outras oportunidades. É difícil, é ruim para o YouTube. É ruim para o alcance quando a gente traz vídeos que chegam a 20 minutos, 30 minutos. Então eu tento manter um pouco mais curtos. Se você perceber bem, a imagem está um pouco embaçada. Mas é porque é um clipe da live dele, né? Vamos até ele terminar aqui. Ó, só faltam 30 segundos, né? Já está com... Faltam 30 segundos para o gás da Safe 2 fechar. E ele está com 29 kills. 29 kills. Ele dá aqui um sprayzinho, quase tira o cara, mas não consegue fechar 30 kills. E ainda tem um pessoal aqui no avião. Ele também não consegue pegar os kills, os parceiros pegam. Mas é um cara brabíssimo. Brabíssimo. Olha só, olha a safadeza dele aqui por baixo. Está vendo? E é justamente quando fecha a terceira zona. É um cara rápido. É um cara... É um predador, velho. É um predador natural dentro do Warzone. Maravilhoso. Fez e Neal. Já virei fã. Espero que vocês deem uma olhada nesse cara também. Porque as coisas que ele faz são absurdas, tá bom? Se você curtiu, coloca nos comentários aí o que você achou desse jogador. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.